E aí família, tudo verde? Olha a Cassinha aqui de volta pra falar com vocês. Gente, eu já queria pedir pra que vocês se inscrevessem no canal, né? Nós travamos aqui, estamos perto de chegar a 100 mil. Ativar esse sininho da notificação, que sempre... Às vezes eu demoro dois dias pra gravar, mas quando eu junto alguns assuntos assim, eu sempre gravo pra vocês, tá bom? E deixa aquele gostei aqui também, se vocês gostaram do conteúdo. Eu estou sem camisa do Palmeiras hoje, tô com bastante frio. Aí peguei a primeira que eu tava ali pra gravar. Enfim, gente, eu vou trazer alguns assuntos aqui pra vocês hoje, inclusive sobre o presidente que está apoiando a Leila, o ex-presidente do Palmeiras que está apoiando a Leila. Eu quero comentar sobre isso, tá? Então eu queria que vocês ficassem comigo até o final, que é assuntos polêmicos, né? A gente gosta de falar, a gente gosta de ouvir a opinião também de vocês, entre outros assuntos que a gente vai falar aqui hoje também. Eu vou dar um recadinho rapidinho e já volto aí com as últimas do Palmeiras, belezinha? Eu queria indicar pra vocês a Pops, que é uma das parceiras aqui do canal, tá? É um aplicativo aí totalmente gratuito, um aplicativo de desapego. E é super fácil de utilizar, você tira a foto do produto, coloca o valor, escolhe a categoria que ele se encaixa e automaticamente ele tem um mecanismo ali que reconhece o que o seu produto é, né? O que você está vendendo. As pessoas que moram à sua volta, perto de você, serão avisadas que você está vendendo. Assim você economiza com o frete, gente, isso mesmo. A Pops não fica com nada do seu dinheiro também, é totalmente seu. E você tem também a possibilidade de mandar pra outros estados. Aí é com você, belezinha? Eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários. É só clicar, baixar e utilizar aqui o aplicativo aqui que a Caça de uma Palestrina recomenda pra vocês. Tá certo? Então bora aí pras últimas do Palmeiras. A gente ficou um tempinho sem gravar, eu estou passando por umas mudanças também, gente. Então eu peço a paciência de vocês, tá? Passando por umas mudanças, a gente vai mudar cenário, tudo, eu vou mudar de casa, então... Enfim, então eu peço a paciência de vocês, mas não vou deixar de gravar, beleza? Eu já trouxe aqui pra vocês em algum vídeo que a Fena Paf fez uma pesquisa aí com os atletas, né? Pra saber, ia fazer, e agora fizeram pra saber sobre se os atletas queriam que voltasse o futebol ou não. Aqui no Brasil, então, eles fizeram e cerca de 68% é a favor de voltar com o futebol, né? Que volte pra ontem. Bom, eu já dei minha opinião aqui pra vocês, vocês sabem que pra mim voltaria se tivesse 100% de certeza de que todos estariam em segurança e tal. Aí a gente pode levar isso em consideração, até porque tá fazendo falta, gente. Muita falta. O Palmeiras, assim, tá fazendo mais falta do que eu imaginei que fizesse. Até de passar raiva, eu tô com saudade, caramba. Enfim, aposto que vocês também estão nesse mesmo barco que eu aí, né? Vamos ver o que vai ser decidido aí, acredito que nos próximos... no próximo mês já vai ter algo. Espero, assim, né, que essa pandemia se acabe logo. Eu queria comentar com vocês rapidinho também que o Felipe Melo, o Everson, o D'Alessandro, o Diego, eles fizeram um vídeo, né, aí nesse final de semana, pedindo pra que o governo olhasse com carinho pros atletas que também queriam receber um auxílio de 600 reais. Gente, os atletas não são os que eu citei, tá? E sim atletas que têm uma ajuda de custo apenas, atletas que não recebem o mesmo valor que eles, né? Jogadores recebem, vocês sabem, não precisa nem falar. Mas atletas, tem atletas que recebem de mil a cinco mil reais e são... não deixa de ser uma profissão, e são seres humanos igual a gente, acredito que nesse momento eles também estão tendo dificuldades. Então sim, eu sou a favor que eles recebam o auxílio, porque se eles também se tiram no bolso, eles também são seres humanos igual a gente. Ainda mais pros atletas, né? É, eu digo até atletas aí que jogam série C, atletas que têm contrato com clubes de cidades. Antigamente existia aqui onde eu morava o Severo Tolando, hoje em dia não existe mais. Mas eles ganhavam, não eram muito, entendeu? Era igual um trabalhador normal, né? Então alguns até trabalhavam, tinham serviços fixos e tal, jogavam finais de semana. Então eles também precisam desse auxílio. Vamos ver se isso vai ser aprovado ou não. Então, enfim, eu queria falar sobre a revelação que o Zé Roberto fez. Confesso pra vocês que eu não sabia, gente, não sabia mesmo, porque o Matos sempre falou de todas as entrevistas que ele deu, que ele era o responsável aí por trazer o Dudu. Eu não sabia que o Zé Roberto tinha ligado pro Dudu enquanto o Dudu tava lá no avião, né? E o Zé Roberto falou pro Dudu, Dudu, vem pro Palmeiras, não vai pra esse clube aí não. Aqui no Palmeiras nós iremos ganhar muitos títulos, o Matos vai montar um time muito forte. de, poxa, vem aqui, né? Nós precisamos de você. Ele falou, nós iremos entrar pra história, chamou o Dudu de baixinho. E o baixinho falou, nossa, mas meu empresário já tá com quase tudo adiantado. Aí o Zé Roberto continuou falando, insistindo, não, mas vem pra cá, confia em mim, né? Então o Zé Roberto foi importante nessa vinda do Dudu. Gente, eu não sabia que o Zé Roberto tinha ligado pra ele, tá? O Zé Roberto e ele jogaram junto no Grêmio. Então eles tinham uma amizade muito forte e o Zé falou que o Matos que pediu, ô, ô, Zé, liga pro Dudu, por favor, vai, convence o Dudu a vir para o Palmeiras, né? E assim o Zé Roberto fez e aí o Dudu acabou escutando, né? E o Dudu veio pro Palmeiras e eu acredito que ele não deve ter se arrependido, né? Se ele estivesse no Corinthians, coitado, tava até agora sem receber nada. Deus sabe a situação que ele estaria. Eu acho que se ele estivesse no Corinthians, não. Se ele tivesse ido para o Corinthians, ele não estaria no Corinthians nesse momento. Ele já teria ido embora. Ixi, tenho total certeza, absoluta. Enfim, então achei legal, queria trazer pra vocês. Vocês sabiam? Deixa aqui nos comentários também. E o último assunto que eu queria falar com vocês, um pouquinho polêmico, super polêmico, né? É sobre o presidente aí, ex-presidente do Palmeiras, que está apoiando a Leila. Bom, gente, a Leila fez, participou de uma live aí com a Mancha também, né? Parece que na live até a Mancha deu uma carteirinha pra ela, virando sócia aí da Mancha Verde também. Todo mundo sabe que a torcida organizada do Palmeiras apoia a Leila, né? Isso não é surpresa pra ninguém. Eu já falei minha opinião aqui sobre ela, que ao mesmo tempo que eu penso que ela pode ser uma boa presidente, eu também fico com o pé atrás por conciliar empresa, Palmeiras, misturar aquela mistura toda, eu não sei como que seria. Enfim, esse presidente que está apoiando ela é o Beluso. Todo mundo conhece o Beluso, né? Principalmente por 2009. Principalmente, antes de falar de 2009, por ele ter trazido de volta a Valdívia, Kleber Gladiador, Felipão, Wagner Love, né? Figurinhas repetidas aí. E 2009, que nós perdemos, ficou marcado, eu trouxe no último vídeo aqui pra vocês. Perdemos aquele título pro Flamengo, com 99% de chance de ganhar. Nós ainda ficamos em quinto lugar, né, Palmeiras? É isso mesmo. Então, ele estava marcado aí no Palmeiras nesse ano, né? E ele cita na entrevista, dizendo que se precisar votar na Leila, que ele vota de olhos fechados, que ele acha que ela vai ser uma boa presidente, que ela vai fazer coisas boas pelo Palmeiras. Aí ele fala que ele apoiou o Paulo Nobre, acho que em 2011, né? O Paulo Nobre se juntou com o Mustafar e suspendeu ele por um ano. Por reprovação das contas, da gestão e tal. Bom, meu querido, se você foi suspendido porque algo aconteceu, né? Não seria suspenso suspendido. Nossa, essa palavra nem existe. Se você foi suspenso é porque você fez algo. Não seria suspenso se não tivesse acontecido nada, né? Só que aí ele termina falando também que ele gosta muito do Maurício, que ele acha o Maurício um ótimo presidente, que em cinco anos nós ganhamos dois brasileiros, uma Copa do Brasil, que está ótimo, né? Que a gente queria mais o que em Delicita. Aí a gente não dá pra confiar muito numa pessoa que apoia o Maurício, que acha que o Maurício tá fazendo uma boa gestão. E vocês sabem da minha opinião, bate muito o ano passado aqui na política do Palmeiras, Matos, Galiotti, né? Eu acho que o Galiotti deu muita autonomia pro Matos, já falei isso pra vocês, pro Matos, não pro Mato. Já falei isso pra vocês. Então, pra mim, ele pode entrar aí como um dos piores presidentes do Palmeiras. A não ser que esse ano, se tiver futebol, o ano que vem ele ainda fica no Palmeiras. Não sei quando que vai ter a eleição, se é no começo do ano, se é no final, enfim. A não ser que ele ainda consiga, sei lá, uma Libertadores. Mas eu acho que esse ano nem vai acontecer mais nada, gente. Principalmente Libertadores, eu acho que vai ser um dos campeonatos que vai ser adiado, que vai ser pro ano que vem mesmo. Esse ano eu acho muito difícil ter Libertadores, porque Libertadores tem que viajar ali pra outros países e no momento não tá acontecendo, não vai poder acontecer, né? Enfim, a minha opinião, vocês sabem sobre Leila? Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que se a Leila se candidatar, ela vai ganhar? Como que vai ser isso? Como vai ser ela como presidente do Palmeiras? Vocês concordam que o Beluso esteja apoiando a Leila? Inclusive, algumas pessoas que trabalham lá dentro do Palmeiras, alguns amigos meus que estão sempre lá no dia a dia, já tinham me falado que o Beluso era um dos grandes cotados a disputar com a Leila. Mas ele falou na entrevista aí que não, que ele não pensa em se candidatar novamente à presidência do Palmeiras, enfim. Não sei se é jogo político. Gente, política é uma merda, né? A do Palmeiras, eu acho que ela ganha de todas ainda. Ô lugarzinho pra ter dor de cabeça. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. O vídeo ficou longo, né? Porque a Cássia fala pra caramba. A gente fica sem gravar e depois vai falando tudo, né? É assim mesmo, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o comentário de vocês. Apareço novamente aqui quando tiver outros assuntos pra gravar pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de deixar o like. Até o próximo vídeo. E avante, palestra! E avante, palestra! Obrigado.